Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita que eu vendia muito lá na minha loja. Brownie com sorvete. E pra esses dias quentes, nada melhor do que um sorvetinho, né? E aquele delicioso brownie. Então bora lá aprender a fazer essa receita maravilhosa comigo? E nós vamos começar a nossa receita de brownie picando o nosso chocolate. Eu já piquei o meu chocolate aqui, vou utilizar só chocolate meio amargo. Mas você pode fazer meio a meio, pode utilizar meio amargo e meio chocolate ao leite. É que eu gosto do chocolate mais forte, então é por isso que eu vou fazer o brownie com chocolate meio amargo 100%, tá? Coloca o chocolate na vasilha. E aqui junto você já pode colocar manteiga pra derreter tudo juntinho. E agora nós vamos levar no micro-ondas pra derreter de um em um minuto. Ou você pode derreter também no banho-maria, você que escolhe. Ó, um minutinho, já derreteu um pouco da manteiga, a gente dá uma mexidinha, pra não acontecer de queimar, né? O chocolate. E volto pro micro-ondas. Eu vou botar mais um minutinho, porque um minutinho ainda vai ser o suficiente pra eu poder derreter. Mas você vai vendo o quanto precisa colocar, tá? E até derreter tudo. Ficou mais um minutinho no micro-ondas. E já derreteu por completo, não vou precisar voltar mais. Mas agora é só mexer pra misturar bem. E já vamos colocar ele na batedeira. E agora na batedeira nós vamos colocar o açúcar. Eu vou deixar toda a quantidade na descrição aqui do vídeo, tá, gente? O cacau em pó. Eu tô utilizando o cacau 50%. Uma pitadinha de sal. E a farinha de trigo. E agora é só ligar a batedeira em velocidade baixa, pra não espalhar todo o seu cacau e todo o seu trigo. E deixar bater por um minutinho. E daí você aumenta a velocidade e bate mais dois minutinhos. É um total de três minutinhos batendo. E agora sem desligar a batedeira, nós vamos adicionar quatro ovos, um a um. Prontinho, batemos. Ficou essa massinha bem linda, bem homogênea. Vamos colocar na nossa forma. Não precisa untar a forma, tá, gente? Porque ele já tem bastante gordura do chocolate, da manteiga, então não tem necessidade de untar. E é só colocar a nossa massa na forma e não precisa untar, tá bom, gente? E agora eu vou colocar alguns pedacinhos do chocolate em cima do nosso brownie. E vamos levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 20 a 25 minutos. Brownie pronto. E olha só, ele ainda está morninho. Olha como que ele fica por cima. Vocês viram? Ele fica todo craqueladinho. E agora eu vou cortar ele com esse cortador aqui, mas você poderia estar cortando com a faca também. E pra acompanhar essa minha receita de brownie, a Gela Boca me enviou esse delicioso pote de sorvete sabor creme de avelã com chocolate. Vai ficar perfeito, né? Viram como que é simples fazer essa receita de brownie? E ficou perfeito, né? Acompanhada desse sorvete da Gela Boca de avelã, meu Deus do céu, olha só, está sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. E eu vou ficar aqui, né? Com o meu sorvetinho com brownie, porque eu mereço. Hummm.